Música do silêncio que precede escorro Fala de brodagem, fala de amizade, fala de sentimento Roda o cotidiano, brother Música do silêncio Música do silêncio Não tinha caneta nem papel E uma ideia fugir Era um roto cotidiano Era um roto cotidiano E o espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha bafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Oh, 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 oh My brother 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 Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela assume ela no ralo Dirigente Ela é linda mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da central Da milhoca de metal Que torta as ruas Da milhoca de metal Que torta as ruas Como um concordia pensado Cheio de força Voa, voa Mais pesado que o ar E o avião O avião O avião Do trabalhador Do trabalhador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu troco é toco é, é quase nada Meu troco é toco é, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se gosta Ela é só mena no ralo Que gente Ela é linda, mas não tem nome É como o Ienovar Sou mais sur do Brasil, na central Da minhoca de metal De tortas no ar Da minhoca de metal De tortas no ar Com um concórdia pesado Cheio de força O amor apesado que vá E o avião O avião O avião Do trabalhador O avião 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 Vou, 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 vou Marcos, Marcos, Marcos